O laudo cadavérico comprovou que Tassiane Dolenga Ramos bateu o tórax no guidão da motocicleta que pilotava. O documento traz o relato de tudo o que aconteceu em seguida em questão de minutos e causou a morte de Tassiane. Demonstra que ela teve uma morte hemorrágica devido ao impacto dela no guidão da motocicleta e que ela teve várias fraturas. Dentro dessas fraturas, a principal foi do próprio punho direito que gerou ela ter batido toda a região peitoral, toráxica. Então ela teve o rompimento da artéria pulmonar, teve a questão da própria cervical e ela morreu de hemorragia. Então foi o próprio impacto dela no guidão que fez ela perder o controle da motocicleta. O acidente aconteceu no dia 7 de novembro. Tassiane fazia um treinamento com moto para se apresentar neste circo montado em Senador Canedo. De acordo com testemunhas, ela teria caído fora da rampa de aterrissagem. Tassiane não fazia parte da equipe do circo e trabalhava para uma empresa terceirizada que prestava serviços de apresentação de saltos com moto. Equipes do SAMU foram acionadas no dia do acidente e ela chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas já chegou lá sem vida. O corpo de Tassiane foi levado para Curitiba, no Paraná, onde ela morava. No circo, ninguém quis gravar entrevista. O laudo também demonstrou que cerca de 15 dias antes, Tassiane já tinha lesionado o punho e isso pode ter interferido na falta de controle da moto. O próprio laudo demonstra até uma lesão mais antiga da parte do punho dela, que demonstra que, inclusive, corabora com os depoimentos já coletados, de que ela já tinha uma falha no punho, que ela já tinha sofrido uma lesão em torno de 15 dias antes. Então, provavelmente, ela não conseguiu manter o controle da motocicleta. A polícia agora aguarda por um segundo laudo sobre o local do acidente. Esse laudo, emitido pela Polícia Técnico-Científica, até já está pronto, mas, de acordo com a delegada, ele ainda deve ser revisado. A polícia acredita que a morte de Tassiane foi um acidente. Nós não estamos trabalhando nem na parte dos crimes que seriam de um homicídio culposo. Estamos tratando, realmente, até de um possível acidente mesmo. Que o acidente, ele está dentro da parte do trânsito, porque ela está na motocicleta, como negligência, imprudência ou imperícia. Mas, quando é a própria pessoa que causa isso, descaracteriza. Porque a própria pessoa não tem responsabilidade, até porque ela sofreu o óbito. Com relação a alguma falha técnica, se houver algum equipamento, ou da moto, ou referente, principalmente, da rampa, aí poderia ter uma responsabilidade em cima da empresa que é contratada, que executa e que monta esse equipamento.